Nas últimas duas semanas nós passamos discutindo com os empreiteiros todos os problemas equivalentes a essa obra. Não só com os empreiteiros, como com os consultores, técnicos, gerenciadores, supervisores para estabelecer um cronograma que possa ser cumprido até 2010 e exatamente hoje estamos visitando algumas questões que ficaram pendentes que nós estamos reavaliando para dar um novo ritmo à obra e atender as necessidades das populações vizinhas.